Em Espanha, o governo obrigou à reforma o ex-chefe do Estado-Maior do Exército por ter anunciado a sua aliança com o Partido Radical Podemos e declarações sobre a situação na Cataluña. Julio Rodrigues, ex-comandante das Operações Militares, era candidato na lista do Podemos para as eleições de 20 de dezembro.